E aí pessoal, hoje o meu irmão vai nos ensinar como fazer o couro de fubá hermoso. Pessoal, por que eu vou estar apresentando o passo a passo? O pessoal pede a receita, eu passo, ah, ele não fica igual. Então eu quero mostrar o passo a passo então. Então veja bem a receita. Três colheres de manteiga, quatro ovos, dois copos de açúcar. Fubá. Um copo de fubá e meio copo de farinha de trigo. E um terço de queijo mineiro meia cura. E um litro de leite e uma colher de pôr royal. Certo? Então vamos lá. Primeiramente, quatro ovos. Um liquidificador. Um liquidificador, muito fácil de fazer. Ó, dois ovos. Três colheres de manteiga. Três colheres de manteiga. Três colheres de manteiga. Três. Meio congeladinho aqui. Três. Opa, fica assim ali. Açúcar, você ainda não? Já coloco açúcar já. O açúcar, dois copos de açúcar. E aí, eu coloco só um pouquinho de leite agora, só para bater esses daqui. Não tem pouquinho. Então, tá assim. Aí, eu bato um pouco por conta do açúcar e do... Um pouquinho. Um pouquinho. Vai levar um linguáfico? Um considerably delicioso. Um louvor muito delicioso mesmo. Ok, o vamos ganhar,ợi gente. Agora eu vou acrescentar o fubá, a farinha de trigo e dou outra batidinha. O queijo é o último, agora pode pôr o queijo e o leite, pode pôr tudo o leite. Mais leite, vamos lá. O total é um litro de leite. Não é necessário bater muito. Mas vamos bater em trinta ou segunda. Vamos bater em trinta ou segunda. Vamos pinturar o pão de queijo. Não precisa mais que isso. E agora o finalzinho, uma colher de pô royal. E aí está pronto. Uma colher. E aqui eu vou só dar uma misturada, não precisa bater. É só uma misturadinha. Pronto, mexer. Só isso. E agora pega uma forma untada com manteiga. E fica bem líquido. Esse bolo, muito líquido. Assim. Prontinho. Vai ao forno. Muito fácil de fazer. E leva ao forno. Grau cento e oitenta. E é de cinquenta minutos a uma hora. Aí você vai olhando. A hora fica bem douradinho. Você coloca bem no meio do forno. E agora fica bem douradinho. Aí vai olhando, certo? E vamos assar o bolo. E depois você vai ver ele pronto também. Delicioso, não é Igor? Na capa do vídeo, eu vou estar colocando a foto de como ficou o bolo. Até breve. Até breve. Obrigada. E aí pessoal, passado o tempo. Quanto foi? Cinquenta minutos. Está aqui o bolo. Forto. Feito. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Ó. Ele quente, né? Vamos pensar. O prático. Ele fica mais molinho. Eu convido a vocês a comer ele quente também. Porque eu amo ele quente. Muito bom mesmo. Ó. Ele fica mais molinho. Deixa eu mostrar pra vocês como que é. Olha para vocês, ele fica de camadinha. Então, o queijo, a farinha. Agora eu vou provar, deixa ver se ficou bom mesmo. É muito bom, quente e frio. Então está ai, se eu fosse vocês, eu vou experimentar, vou fazer essa receita. Quer experimentar ai? Não, vou esperar isso, que rapaz não tem mais língua. Tá certo, bom apetite. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo. Valeu.